MEIODIA EM BASÓLIA Mais palmas, mais palmas Mais palmas, auditório Paniqueta no ar, meus bebês Diretamente dos estúdios congelantes Da Panflix Vem uma frente fria, tá um friozinho tão gostoso Boa majoridade Você colocar, tomar aquele fundizinho, né Temos até, inclusive, aqui Uma foto, né, no sul Tá neve em gramado, é isso? Vamos lá, neve em gramado Vai lá Tá nevando Tá nevando lá em gramado Penhada, enviada, que maravilha Essa penhada foi enviada pelo Fabinho Essa foi podre Essa foi boa Bom, já não bastava Ó, vários memes no Twitter Boneco bosta Que boneco horroroso, né Verdade que tá muito frio mesmo Olha, cada boneco horroroso A gente tá mostrando aqui O que tá acontecendo Gramado, canela Imagens reais Imagens reais Agora não é sacanagem, não Não é aquele boneco da neve bonito Que tem lá Que o carro é a cenoura Não tem É porque brasileiro, né Se fosse um boneco europeu, né Made in Europe Ia ser mais bem feito Mais bonito É, já não bastava a pandemia Agora ninguém vai querer sair de casa Porque tá esse frio, como eu falei Esse clima de cobertor Comendo um bello de um fondue Bem gostoso É o que eu gostaria, né Eu vim daquela música Eu adoro o friozinho Você gosta? Eu também Mas o programa hoje vai ser um programa musical Que vai ser praticamente O sabadaço Certo Gilberto Barros Boa noite, Brasil É isso, Zuckerman Hoje teremos o Trigo Teaser Conhecido como O melhor intérprete Sobe o TP do Michael Jackson, Brasil Esse é fera, meu É Teremos também Rogério Flauzino Do Janta Quest É brincadeira, meu E amanhã eles vão fazer uma live sensacional Pra completar A banda Senhor Banana Que vai estar nesse programa E só faltou, sabe quem? Quem? Cassinão! Genial, Gilberto Barros Vai, maestro Sensacional Eu amo você, Gilberto Eu quero explicar aqui Que toda sexta A gente faz esse programa mais leve, né Que a hashtag agora É sabadaço Sabadaço E como você explicou bem Veja bem que saudade disso A Jovem Pan Atenção agora Porque você que participou da promoção Tem Iphone na Pan O Instagram vai levar um iPhone 11 Mais o AirPod Só o Samy tem aquele Eu não tenho Você não tem Inclusive Eu uso o celular da Concorrente Você usa? Mas não vou falar a marca Porque não me paga nada Que é uma porcaria seu celular Mas quem vai ganhar um iPhone 11 Junto com esse fone Sensacional No final do programa Vamos fazer Tipo estilo João Kleber Então fica aí Você que participou Faz tempo que ele tem uma promoção Ai, será? Mas olha só Mas você tá demais Eu gosto do Sam imitador Economistas imitadores A turma hoje está impossível Tá encapetado Eu vou pedir pra vocês se controlarem Porque tem muitas atrações Tem, tá? O filme tá aparecendo Aqui tá aparecendo Tem muita Tem uma surpresa pra vocês daqui a pouco Mas eu quero falar com o Vinhetex Não sei se você viu o Vinhetex Tudo bem, Vinhetex? Tudo bem Tudo maravilhoso Muito bem Essa jaqueta aqui sua é maravilhosa Me lembra do pica-pau Exatamente O Vinheter, você é um cara que me manda vários vídeos Alguns não gosto Que são escatológicos Porém, vídeos muito engraçados O Vinheter me mandou esse vídeo Que é um rapaz Ai, que susto Que vai Não, pelo amor de Deus Tem vídeo que é um rapaz Que vai atrás de uma champola dourada E ele tem que Ele se arrisca Se arrisca Bastante Mostra esse vídeo Que o Vinheter me mandou Que eu vou narrar pra vocês Vamos lá Meu amigos Vai lá Meu amigos Aí você confere diretamente Aí da sacada de um prédio Olha o que aconteceu O rapaz foi dar um miguel O tal do Ricardão Aí ele saiu no meio da janela Aja coração Olha que perigo Quem é que sobe Quem é que sobe Pra quem não viu Aqui que está ouvindo O nosso programa Um cara foi dar um miguel Né, Vinheter Você acha que uma champola dourada Vale? É Eu acho que ele devia ter enfrentado Né, que ele deve ter ralado Seus genitais Naquela parede Cragranulada, né Então acho que não vale a pena Não, mas desculpa perguntar Alguém sabe que país Que foi isso aí Que aquele prédio Era muito alto Sim Não tem Você acha que não é no Brasa, né Não, acho que não é no Brasil Nossa Não tem cara Não tem cara de Brasil Ah, a graminha embaixo Não parei Um belo apartamento Só porque é bonito Bom, como ele é de grama Ovinha Telca Você está bem? Namorando, solteira Maravilhosa Ah, sempre em busca De uma champolinha Muito rara Uma champolinha CD Pô, você está fazendo falta aqui Ontem Ontem eu vou falar daqui a pouco Com o Brown Porque o Brown está bom O Brown O Brown Eu vou chegar em você Cara, que maravilhoso Mas antes, nós temos aqui Eu quero aplausos aqui Para a Robson Bailarino A honra de ter aqui novamente É, pera, meu Esse cara que destruiu o programa Cara, é muito bom Sou muito fã Seja bem-vindo, meu querido Robson Bailarino Eu queria saber já Você já vem com as imitações aqui Raul Gil Você está respeitando a pandemia Como é que está a sua quarentena Meu querido Raul Olha, oferecimento Do hipermercado Paz Mendonça Do iogurte Xambuzi das lojas Mesbla Olha, eu não estou aguentando mais Ficar em casa o dia inteiro Coçando o saco Lá no SBT também Acho que eu vou fazer o programa De lá mesmo Não aguento mais E o nome do programa vai ser Para quem você tira a máscara É o contrário do chapéu Lá, se você não gostar da pessoa É aí que você tira a máscara E passo o convite Obrigado Raul Raul Gil Samidana Meu funcionário Quem diria que o programa Teria tantas atrações O que eu gosto é eu imitando Com os maiores imitadores do país Mas é bom É bom Eu gosto Eu gosto A gente vai precisar Dar uma respirada Morgadão Porque tem muita atração E agora eu vou falar Nossa, super sério Eu queria que você falasse Trilha triste Trilha triste Para Samidana Porque temos a morte Do internet Do internet explorer É, eu sou um nerd Eu sou um nerd O que aconteceu? Em 95 Talvez o Robson É da minha geração Lembre disso Os outros Acho que não Em 95 Foi lançado o internet explorer Aquele ezinho lá Sim E essa semana Bill Gates declarou O encerramento das atividades Mas o que é interessante disso De 99 2000 Começou uma briga Lá no governo americano Que você tinha O internet explorer E o líder de mercado Era o Netscape 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 Só que O que é o que Bill Gates fez? Bill Gates Foi lá E pôs junto com o Windows Então você pegava o Windows Já vinha o internet explorer Desculpa Essa música Tá me emocionando Você pode falar Mais calmo E um pouco mais emocionado É que eu não ouço a música Você não ouve a trilha? Não, eu preciso pôr o ponto Isso Seria interessante Mas aí conta do Bill Gates E aí? E aí o que Bill Gates fez? Colocou com o Windows E aí o governo americano Começou a Acusar de monopólio Fala Você tá Você tá fazendo Uma concorrência desleal Isso durou vários anos Não deu em nada Porém Teve uma mudança Importantíssima Da Da Microsoft A Microsoft Uma das empresas Mais lucrativas Bill Gates sempre na lista Dos Mais ricos Mais ricos do mundo Ela saiu do campo Da inovação Ela hoje Não é mais uma empresa Inovadora E até então era Ela disputava com IBM Na época Eles conseguiram combater O Netscape Lideraram Depois veio outra geração Que é o Do Chrome De outros Agora Você sabe que tem uma sigla Chamada F-A-A-N-G Nos Estados Unidos Chama FANG Com dois As Eu tentei fazer a pronúncia Não ficou muito bom É do Facebook Amazon Apple Apple Netflix E o Google Que hoje são as empresas Mais inovadoras No mundo Então A Microsoft Que rivalizou Uma época Com a Apple E com a IBM Ela perdeu O rumo da inovação Então Eu queria trazer Essa notícia Não sei se as pessoas gostaram Mas Eu gostei Eu gostei Porque era uma porcaria Alegria Alegria A internet A bolsa E a Apple O Chrome Quanto está valendo a Apple A Apple Passou de dois tris De dólares Aí o pessoal Fale mais que o Brasil Não É diferente O Brasil É mais ou menos Um Robson Deixa eu falar uma coisa Para vocês Eu vou falar O Robson está emocionado Porque Olha o tanto que está vermelho Parece um camarão Robson Abre o seu coração Internet Explorer Não está mais com a gente Só Está lá com o telespectador E com o ouvinte Que eu Eu não entendi nada Do que ele falou É por isso que eu estou assim Eu vou falar uma coisa Para você Esse programa Hoje tem muitas atrações A gente tem que fazer Com muita calma Mas eu peço Para que a câmera Três do meu querido Piauí Só coloque e foque Neste homem aqui Só coloca aqui Neste aqui Do lado do Sami Até levantou o queixo O telespectador O ouvinte deve estar falando Pode dar um zoom nele Olha lá É o Cabigo Quem será Esta personalidade Temos humoristas Tem um economista Tem um jornalista Jogador de futebol Quem é esse homem E daqui a pouco Você vai saber Porquá que ele está aqui O novo ponto esquerdo Do Palmeiras Daqui a pouco Eu vou falar com ele Quem é ele Eu vou falar Sucesso Daqui a pouquinho Mas vamos agora Vai ter um programa musical Mas a gente não pode deixar De passar as notícias aqui Com o nosso querido Vitor Brown Ele sempre traz Um resumão de notícia Você sabe que O Pingo nos diz É sempre às oito horas Às seis horas da tarde Notícias espetaculares Mas Brown Eu falo com muita calma E eu quero te falar Que que é isso Que aconteceu com você O Brown O Brown Off Completamente off A pergunta que não quer calar Primeiro Você está com uma performance Assim Eu vou te falar Você está driblando Está jogando Está indo para o lado Está dando notícia O Brown está sabendo Tudo e um pouco mais Como é que foi Chegar em casa ontem Brown Tudo tranquilo Tudo tranquilo Ela assistiu o programa Eu te amo Beijo Sofia Sofia assistiu o programa Acho que ela não viu o programa Ah então está por isso A gente reprisa Olha lá Olha lá Mostra de novo Olha lá Esta bela cena Que é um Eu vou te falar Essa Rádio Jovem Pan Aqui é um momento histórico Da emissora Mas Não podemos brincar O Telari fica Para com isso Mas ele é o primeiro A pedir o corte do vídeo Vai lá no índio Ele vai lá no índio E fala Faz o pânico retrô O mais legal É o jogo de cintura do Brown Que ao mesmo tempo Que ele consegue brincar com isso Ele consegue passar As notícias E agora a gente vai falar sério E vai ficar informado Vamos lá Diga lá Virando a chavinha Então vamos trazer as notícias Vamos começar com a Câmara Ontem a Câmara derrubou O veto do Senado Ao reajuste aos servidores públicos Era uma decisão Que tinha gerado até uma repercussão No mercado financeiro Tomada pelo Senado Na quarta Que o Senado derrubou O veto do Bolsonaro Ao reajuste aos servidores públicos Ou seja Voltou a autorizar Que os servidores Tivessem aumento salarial Isso teria um impacto Muito grande Nas contas públicas O próprio presidente Jair Bolsonaro Ontem falou Que isso era muito problemático O ministro Paulo Guedes Reclamou E aí o Rodrigo Maia Liderou ali uma força-tarefa Junto com a base do governo Para que na Câmara Esse veto fosse derrubado E aí ontem à noite Tivemos a votação Foi isso que aconteceu Foram 315 votos a favor A favor da derrubada do veto E 165 contra Então volta a valer a decisão Do presidente Jair Bolsonaro Os servidores não poderão ter reajuste salarial Terão congelamento de salários Até o final do ano que vem Até o fim de 2021 Porque isso era parte do pacote de socorro Aos estados e municípios O governo aceitou Conceder uma ajuda Aos estados e municípios Por causa da pandemia Encaminhou 60 bilhões de reais Só que em contrapartida Exigiu que eles não concedessem Aumento aos servidores públicos Só que com essa decisão do Senado Voltava a ser autorizado o reajuste A Câmara então derrubou isso Resumindo a ópera Volta a valer o veto do presidente Bolsonaro Não haverá aumento Só para lembrar que na Que na Isso foi na quinta, né Na quarta-feira A Bolsa despencou Justamente pela manutenção do Senado E ontem Apesar da votação já ter sido Com o pregão encerrado Após a fala do Rodrigo Maia Apoiando o veto O presidente Jair Bolsonaro Também a Bolsa Fechou em alta De 0,61 Então chegou a ter essa oscilação Era o assunto mais importante Do ponto de vista Econômico da semana E acho que político também, né, Brão? É, sem dúvida Ô, Brão, você acha que O Congresso Votando, apoiando o veto Você acha que isso aí Já é a sinalização De que o Bolsonaro está conseguindo Esse apoio do Centrão? Porque a gente viu Que a maioria Que foi apoiado Pelo Centrão ali, né Sim, é Símbolo dessa aproximação Sem dúvida, né Essa vitória aí Que o governo teve na Câmara É símbolo dessa reaproximação E até uma vitória Que vai pra conta Do novo líder do governo Na Câmara Que é o deputado Ricardo Barros É aquele que foi Ministro da Saúde No governo Temer Ele é um deputado ali Do Centrão, do PP E ele tirou o lugar Do Major Vitor Hugo Que era um deputado Mais bolsonarista E ele é o novo líder Do governo na Câmara Isso há menos de uma semana Então ele já conseguiu Fazer com que o governo Tivesse essa vitória E é claro que Isso não seria possível Se não fosse A aproximação Com os partidos do centro Com esse discurso Mais moderado Do Bolsonaro Que agora Tá evitando criticar O Supremo Criticar o Congresso Tudo isso ajudou E agora Por que que essa turno PSL votou contra Essa rixinha ainda Porque a gente vê Meio que uma aproximação Dele agora Porque ainda tá sem partido, né Como que fica essa relação Eles votando contra Lá no Senado O Major Olímpio Isso, exatamente O Major Olímpio Por exemplo Votou contra Mas o que parece É que no Senado A votação foi feita Meio que Não escondida Mas sem muito holofote E aí os senadores Se sentiram mais à vontade Pra derrubar o veto Só que agora Quando a decisão Foi pra Câmara Aí a imprensa toda Tava de olho O mercado já tinha reagido Todo mundo tava Olhando com lupa Pra aquela votação, né Então ficou um constrangimento, né Se eles tivessem mantido A decisão do Senado Ficariam em maus lençóis, né Então acho que até por isso Isso também contribuiu E um outro assunto, Zuzu Foi o julgamento ontem No Supremo Da história do dossiê Antifascista Porque é o seguinte O Ministério da Justiça e Segurança Pública Tinha elaborado um relatório Com informações pessoais Fotos Perfis de redes sociais De agentes de segurança pública De servidores da área de segurança pública Que seriam Além de policiais Além de funcionários da segurança pública Integrantes do movimento antifascista E aí foi elaborado esse dossiê Por um órgão ali Do Ministério da Justiça Que é a CEOP Secretaria de Operações Integradas O próprio ministro da Justiça E Segurança Pública André Mendonça Veio a público Disse que não sabia desse relatório Ele deu uma entrevista Em primeira mão aos pingos Logo depois da divulgação disso aí E disse que soube pela imprensa Que não foi ele Que ordenou esse relatório O próprio diretor do órgão Que fez o relatório Já tinha sido demitido Ele trocou ali O chefe desse gabinete E ontem o julgamento Foi ao Supremo Tribunal Federal Porque a rede Partido Rede Sustentabilidade Apresentou um pedido Para que o Supremo Barrasse isso E foi o que aconteceu O Supremo decidiu ontem Então por nove votos a um Que o governo Não pode produzir Compartilhar relatórios Com esse tipo de informação Sobre servidores públicos O placar foi de nove a um O único que votou contra Foi o Marco Aurélio Mello O Celso de Mello Está afastado ainda E os outros nove ministros Votaram com a relatora Que é a Carmen Lúcia Portanto impedindo Esse relatório antifascista É bichão Agora professor Professor Vila Vem cá Eu vou colocar Eu sei até qual é o assunto Vem aqui Eu sei Eu sei porque eu estava Respirando isso Eu estava respirando alguma coisa Exatamente Qual é o cheiro que você está sentindo Porque é o seguinte O que você não sabe É o que é o seguinte É que além da pandemia Ter passado de todas as coisas Que você passou Você ainda vai votar esse ano Porque temos candidatos Em 2020 E eu quero saber do Brown Quais são os candidatos Já saiu pesquisa São Paulo, Rio de Janeiro Todos os estados mais Pujantes e acachapantes Como é que está essa questão Quem está na frente Quem está atrás Porque eu gosto muito disso E ainda vou fazer essa batina com todos Temos as pesquisas Saíram hoje duas pesquisas Do Instituto Paraná Pesquisas De intenção de voto Para as prefeituras de São Paulo E do Rio de Janeiro Que são as duas mais importantes Do país Acho que o Igor já tem aí na mão A gente vai colocar na tela Primeiro os números de São Paulo Da pesquisa de intenção de voto De São Paulo São duas pesquisas A primeira é espontânea E a segunda é estimulada Essa aí é a pesquisa espontânea O que significa? O entrevistador só pergunta Em quem você vai votar? Sem apresentar o nome dos candidatos Porque aí a pessoa tem que saber de cabeça Ela tem que ir pela memória A votação espontânea E aí nesse cenário O que chama muita atenção É que muita gente está indecisa 68,7% na pesquisa espontânea Responderam que não sabem Daí depois apareceu o Bruno Covas Que por ser o prefeito Naturalmente é o primeiro nome lembrado Fernando Haddad Celso Russomano Guilherme Boulos Marta É a Marta Suplicy Márcio França Arthur Duval Mamãe Falei Gilmar Tato Paulo Skaff E outros nomes Essa é a pesquisa espontânea Mas o que vale mesmo é essa aí Que está na tela agora É o cenário 1 da pesquisa estimulada Estimulada é quando o entrevistador Já dá os nomes Ele fala em quem você vai votar E aí ele apresenta para você as opções E aí nesse cenário O que a gente tem hoje É que haveria segundo turno Entre Celso Russomano E o atual prefeito Bruno Covas Os números são os seguintes O Celso Russomano na frente Com 20,5% Em segundo o Bruno Covas 20,1% Em terceiro a Marta Suplicy Ela concorreria A Marta A Marta Ex-prefeita Eu também estou concorrendo Também estou Você está Sim Eu estou concorrendo Porque eu faço parte Das políticas de São Paulo E sei que as pessoas gostam De mim Eu vou fazer E vou votar Você vai pôr o Supra Para fazer alguma coisa Não Meu filho Ele deixa Meu filho é música É acorde Acorde quando ele está dormindo Essa piada foi demais Posso fazer uma pergunta séria agora? Lógico Na história Pergunta de Robson Candidato Na história da política As maiores surpresas Que eu vi particularmente Foi o Quércia Ganhar para governador Ninguém Calo de ador É o Quércia Puta queixão É que o próprio Russomano Que estava liderando Nem foi para o segundo turno Você acha que pode acontecer De novo esse mesmo cenário Ou não? É O Russomano em outras eleições Também aparecia em primeiro Até quase o dia da votação E depois Era tipo Vasco no Brasileirão Que está acontecendo agora Deu ruim Na última eleição Se eu não me engano Deu ruim aquele problema lá Com os funcionários dele Do restaurante Aí ele deu uma queda Mas eu queria fazer uma outra pergunta Ainda há possibilidade De haver outros candidatos? Exatamente O prazo não terminou Então essa pesquisa É feita com candidatos hipotéticos Candidatos prováveis Porque o prazo final Para filiação É em 26 de setembro Então até lá Tudo pode mudar Mas esses nomes que aparecem aí São os pré-candidatos É o que os partidos Decidiram até agora Arthur Durval já lançou Já na internet É então Mas só vale mesmo Morgado Quando ele apresenta Para a justiça eleitoral E o prazo termina Em 26 de setembro Então até lá Tudo pode mudar Mas é que a turma Não está assumindo muito Pré-candidatura ainda O único que assumiu publicamente Foi o próprio prefeito Bruno Covas O PSDB fala abertamente Que ele será o candidato Ontem o Arthur fez isso também Mas desses nomes, Brau Tem alguém que você acha Que pode surgir aí? Outsider Que pode crescer? Sim Então ela não consegue votos Muito fácil Na base do Bolsonaro E aí tem uma mobilização Para que o príncipe Luiz Felipe de Orleã Seja o candidato Do PSL Que é o que o nosso Tem muita gente que gosta Desse nome Eu acho ele mais forte Que a Joyce Constantino está apostando Para cacete Agora deixa eu falar uma coisa O Mamãe Falei Pô Mamãe Falei Está lá embaixo Quer voltar os números? Vamos lá Vamos voltar os números Olha lá Primeiro top Vai falar Celso Russomano Primeiro Em segundo Bruno Covas Os dois ali com 20 Em terceiro Marta 9,8 Quarto Paulo Skaff 8% Na sequência Márcio França 7,6 Guilherme Boulos 6,9 Gilmar Tato 2,3 Andréa Matarazzo 2,1 Aí sim Vem o Mamãe Falei 1,9% Depois Levi Fidelix 1,1 Joyce Hasselman 1% A Joyce perde Até para o Levi Fidelix Nesse recorte A gente com a Aerotrem Pô Ainda teremos a Aerotrem São Paulo E o PT também Lá embaixo O Gilmar Tato Que é o candidato do PT Com 2,3 Esse é o cenário 1 Daí fizeram um outro cenário Que é o 2 Aí agora está na tela Que é sem a Marta Porque a candidatura da Marta E do Paulo Skaff Ainda não está Muito bem resolvida Aí a mesma coisa Aparecem à frente O Celso Russomano E o Bruno Covas Se fosse hoje a eleição Os dois fariam o segundo turno Celso Russomano 24,8 Bruno Covas 23,8 Márcio França 9,5 Márcio França É curioso Ele foi bem na campanha Do governo do estado Contra o Dória Na cidade de São Paulo Ele ganhou do Dória Sim Na eleição de 2018 Ao governo Então isso animou ele A candidatura aqui Está com um sentido razoável E a Joyce racial Está lá embaixo 1,5 nesse cenário Não muda muito Você acha que foi pela pulada De Rossi? Possivelmente Porque quem é bolsonarista De raiz Apoiador do presidente Não vota na Joyce Quem é de esquerda Não vota também Lógico Então ela ficou refém disso Ela não tem muito avulsa Não é nem pular do cavalo Então Agora Eu avisei Que o Bolsonaro Deveria apoiá-la Olha só Agora que eu estou com popularidade Eu vou falar uma coisa Para você aí Agora que eu estou com popularidade Não vem querer Poxa meu saco não Vai querer fazer um Bolsodori aí de novo Não vai dar certo Bolsopepa também Não vai dar certo Então não vem não Aqui não Pulou uma vez Já era E não foi por falta de avisos Eu avisei Falei Fique no Youtube Como jornalista Você vai ter uma carreira Fenomenal Não entre nesse ato De política Só que aí Ela não me ouviu Ela se queimou Então Estamos nessa quadra Lembrando que é muito cedo Ainda né Tem um tempo até Tem os debates A campanha ainda não começou A gente não sabe Se a campanha vai ser A campanha tradicional Se vão haver comícios Corpo a corpo Candidatos nas ruas Então Tudo deve ser bem diferente A eleição é só em novembro E aparecer na TV Mídias sociais O candidato É só dia 26 Que ele tem que se retirar Ou já imediatamente Na verdade Isso Até dia 26 Ele tem que se retirar E aí essa é a data Para a apresentação Da filiação Passou do dia 26 Não dá mais Para ser candidato E aí depois disso É que começa A campanha em rádio e televisão E a votação mesmo É só em novembro Se der tempo ainda Zucrima No Rio também Vamos apertar o passo Vamos lá então No Rio de Janeiro Tem bastante coisa Mas vamos seguir o Rio Aí ó No Rio a pesquisa espontânea Também O que chama atenção É que ninguém sabe Quem vai votar 68,8% Não sabem E aí a pesquisa é estimulada Com os nomes dos candidatos Já no cenário 1 A próxima tela Vai aparecer aí Aparece à frente O Eduardo Paes Eduardo Paes Que já foi prefeito Do Rio de Janeiro Ele concorreu Ao governo do estado Na última eleição Contra o Wilson Witzel Tá com 28,6% O Eduardo Paes E em segundo lugar O Marcelo Crivella Que é o atual prefeito 15,4% Em terceiro A delegada Marta Rocha Ela é a candidata Do PDT O partido do Ciro Gomes Benedita da Silva Cabo Daciolo Cabo Daciolo Aparecendo bem aí 35%, voltou o Cabo Daciolo Clarissa Garotinho 3%, é filha do Garotinho Garotinho Antony Garotinho 1,5% Paulo Marinho Empresário Ele que participou lá Da campanha do presidente Jair Bolsonaro Pai do nosso colega André Marinho Cristiane Brasil 1,1% A Cristiane é filha Do Roberto Jefferson Tá no páreo aí também E os demais candidatos Hugo Leal Rodrigo Amorim Marcelo Calero Fred Luz Glória Eloísa Lima Renata Souza E Paulo Messina Todos esses Abaixo de um Glória Tem mais candidatos Do que a festa de Wuhan Na China Pelo amor de Deus É isso aí O que que é isso? Deu ruim Pode mostrar ou não? Dá imagens ali Dá imagens exclusividade Que tá ali Tomando café Ele está de volta Não, máscara Fica com a máscara Fica com a máscara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Dá um microfone pra ele Dá um microfone aí Senta aí vovô Bom, você tá muito engraçadinho É Isso aí aí Tá zero bala E aí o que? Dá uma tosida Dá uma tosida rapidinho aí Põe a máscara Máscara Atenção A pergunta Vai lá A pergunta O bonezinho dele Covid ou não? Malária Ou implante mal sucedido? Implante capilar mal sucedido Deu ruim? Segunda-feira Vocês saberão É isso Chegou Muito engraçadinho Tomou um tapézinho Veio com o bonezinho Olha lá o bonezinho dele Só passou um recado Veio dar uma corrida no Ibira E vai embora É impossível Emílio correndo de calçadinho